Olá, hoje eu vim contar aqui a história de um parto que teve algumas complicações, mas com um final feliz. Foi uma paciente que teve aumento de pressão com 40 semanas e os exames mostraram tratados de uma preeclápsia. Enquanto ela guardava, apresentou rotura de membranas e nós partimos para a indução. Durante a indução, ela apresentou bastante cansaço, pois foi indução longa. E durante o trabalho de parto, ela teve febre também. Começamos os antibióticos e por causa da febre, ela ficou bastante cansada durante os picos febris. Por causa do cansaço, precisou de ajuda do vácuo extrator, mas só o vácuo extrator não foi suficiente. Precisamos de auxílio do fórceps, pois o bebê apresentou desaceleração dos batimentos no momento do nascimento. O bebê nasceu em excelentes condições, mas ela continuou apresentando febre e por isso foi necessária uma monitorização mais rigorosa. Por fim, ela ficou bem, voltou para o quarto e foi amamentar o seu bebê. Música 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 Música